Acabou o tal, chevette. Ai, tá que pariu, acabou. Acabou quebrar a mola, né, que é o carro. Não, o carro tá bom. Não tá mancada. Rapaziada, eu acho que estourou o pneu de chevette. Eu acho, não, tenho certeza. Não, sério, eu acho que estourou o pneu de chevette. Você acha? Para aqui, para aqui, para aqui. Você não pode afogar essa lenha, velho. Peraí, eu acho que estourou. Mano, ele tava indo, mas é outro bagulho, tava lá na rua do grau. Não afoga esse aqui, tá, hein. Vixe, o cara da funilaria, oi, oi, oi. Ah, não. Não, velho, agora vai pegar. Não, vamos ver. Mas deixa que eu amei todo o cimento. Peraí, na moral, eu acho que furou o pneu de chevette. Vê se tu não foi. Foi. Como que eu não saio? Abre aí. Ah, nossa, era só empurrar, não lembra de botão? Não. Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu tava indo com o chevette lá na rua do grau, aí eu tava descendo aquela rua ali, aí parece que o pneu estourou. Puts meu! Nossa, Renan, sai do seu lar aí, viado. O que aconteceu com o pneu? Maravil. Você botou uma bomba. Caramba, velho. Rapaziada, eu tava indo lá fazer drift. Que jeito. Você só sabe que ele é na roda. É trike? Mano, por que aconteceu isso? Será que o pneu é muito velho? Não, é porque é novo, né? O pneu novo faz isso, geralmente. É burro. Ah, mano. Ô, do nada, mano. Dava aí, no meu barulho no carro. Blau, 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 blau. Não, vai sair fora daqui. Até mais chegar na bancharia, você só vai tá na... No ferro. Mas aí não dá pra arremendar, será? Dá pra arrumar, né? Só passar um durex aqui, assim, ó. Já era. Um band-aid? Mano, na moral. Ô, mano, como que faz isso, velho? Tipo... Desintegrou, entendeu? Mano, foi daqui e ali, tá ligado? Foi rapidinho. É que tava, tipo, muito fita, né, mano? E de repente, pum, estourou. Ficou assim. Mano, eu não tava gravando na hora que estourou, velho. Mas agora eu... Blau, 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 blau. Até o moço saiu dali, ó. Tá bom? Deu ruim aqui. Misericórdia, velho. Será que ele leva no borracheiro? Ele arruma? Não, leva no borracheiro. Leva na pizzaria. Meu amigo, eu tô do paro. Vai, vamos nessa, que fica aqui parado. Ah, quero ver ligar o carro agora. Ah, mano. Como é que eu deixo a pôr o carro? Você é puta, hein, Léo? Sabe que o carro tá ruim das pernas? Esse carro não tá na melhor condição dele. Não, mano. Esse carro aqui eu vou dar uma cuidadinha. Mano, tamo indo. Borracharia. Por quê? Vamos tentar ligar ele. Ah, vai ligar o... Mano, o melhor vídeo. Ó, os melhores vídeos. Com as views mais altas no YouTube é quando dá bosta. É quando dá merda. Mas não precisa estar junto, né? Ah, viu? Vou gravar, ó. Bateu, bateu. Ih, vai dar view, vai dar view. Não grava. O povo gosta do estrago, né? Ai, chupa, chupa. Chupa, chupa, chupa. Chupa! Toma, toma na tua cara. Meu chevetinho é bom, irmão. Ele só furou o pneu, um pouquinho. Achei que eu ia pegar, mano. Segura aqui, senão vai fazer morrer. Ah, não, calma, meu filho. Quer morrer? Mariana, caramba. O sítio fica mais doido do pé, quando acontece uma desgraça. Já acontece um carro. Eu mesmo quero botrar minha porta de novo. Eu não quero, não. Mano, como que ela vai passar nessa rodovia, um pneu furado, rápido. E eu dentro. Vai, 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 cara. Vai, cara. Vai, cara. A linha aberta, tio. Vai, tio. A linha aberta. Mano, isso é um avião bater no carro. Vai, vai, vai. Mano, a nossa sorte tem um macho bem lindo. Ele já me mudou. Ainda bem que foi aqui na frente. Parou de expulsionar a manchete. Chupa, chupa. Ficou falando. Falei que não ia pegar. Ainda bem que foi aqui na frente, daí, a câmera aqui. Eu acho que soltou a bateria, mano. Hã? Eu acho que soltou e foi o motor. Ô, Coronado, você e o Renan empurra e eu vou dirigir. Hã? Você empurra e você grita. Não, não. Fala o Coronado vai dirigir. Você vai empurrar. Não, não, não quero, não. Aí você toma. Nossa, velho. Ai, tá quente pra caralho. Fureu o dedo, olha aqui. Vai lá, Coronado, vai lá, Coronado. Vai, besta. Ah, foi o meu dedo, mano. Eu vou ensinar a gente como que dá um tranco. Não é dar tranco, tem que ficar só de lixo. Solta o freio de mão. Ela vai colocar ali, ó. Ó, põe ali. Coloca ali no canto, na calçada. No lado de dentro, você não tem carro velho, não? Eu não. Aqui, ó. Vai, entra aí. Mano, eu não sei por que o carro fogou daquele jeito. Ah, que ele vai ter um vibrato arranco ou bateu fora. Solta o freio de mão e vira o freio de mão. Solta o freio de mão. Vira o freio de mão. Solta e vira o volante. Desengata, desengata. Desengata, Zé. Tá na primeira, você quer que... Porra. Meu Deus, que tá terminando. Coloca na neutra, meu filho. Tá nada. Aí, ó. Renan arrumou. Vai levar um tapa na cara? Aí, ó. Jurei pra empurrar o rapazinho, tem pneu, mano. Vai! Vai, ajuda aqui, p... Hã? Ah, não? Uuuuh! Desengata, Zé. Como vai? Como vai? Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. É, eu vou colocar de ré. Aqui, ó. Solta o pé do freio. Você pisou no freio, garanado? Não. Pisou só no freio. Ô, Bioto, a DC... Ah, é você que tá empurrando. Tá com a câmera, viado. A câmera tem que... Vira pro outro lado. Vira pro outro lado, volante. Vou colocar ele lá, ó. É. Arré, arré. Ah, nunca mais vem gravar vídeo pro Léo. Vai tomar nos olhos. Vamos parar o carro na frente do puteiro, lembra? Hã? Vamos parar o carro na frente do puteiro? Aqui é o puteiro. O pé é o puteiro. Vai, 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 vai. Ai, deu, 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 deu. Bom saber, viu? É o que vem da borracharia do comércio aqui, velho. Vamos parar o carro na frente do puteiro? Ai, mano. Meu Deus, velho. Alguém quer? Ai, eu furei o dedo de novo, velho. Não vai ser ruim. Ah, mano. Você quer saber como conquistar sua... Quer ter sua vida amorosa? Arrasta pra cima. Mano, deixa o... Vé, pode deixar o chevette aí. Ninguém vai levar, não. Ninguém vai levar. Duvido, nem pega. Ó, do lado aí, ó. Puxa. Ó, rapaziada. Esse vídeo era outro bagulho, mano. Outra coisa. É, puxa o capô aqui, ó. Ó o Renato tentando subir o vidro. Subi, né? Vou colocar a bolinha aqui na maçaneta. Ah, eu coloco você. Coloco elétrico. Aqui. Nossa, que bagulho pesado. Segura aqui. Eu acho que... Tem só um contato aqui na bateria. Tá com as marcas? Osmar. É, não. É, por que aquela hora não... Aquela hora pegou, então? Ah, porque eu sabia que não ia pegar depois. É, Osmar? Osmar, fio. Osmar com o papo. Ó, nego. O que aconteceu? Eu não tenho pneu. Estourou o pneu. Eu preciso de outro pneu. Agora não tem o que vai fazer. E antes tava pegando o carro. Agora nem tá mais. Será que já tá com o carro? Não tem o que vai fazer. Não pegou certo, não, né? Não, eu acho que não. Vou tentar soldar o garão aqui pra ver se... Resolve, ó. Mano, nós ia... Mano, ia deixar a Rena fazer drifting, mano. É, o cabo de aço do Freedmon tá... Tá arrebentando também. Sério? Mariano. Sério? Por que não tá arrebentando aqui nesse carro? É verdade? É. É? Uhum. Não sabia, não? Tu não sabia que isso aí era o Freedmon? Aquele cabo de aço ali. Não sabia que era o Freedmon, não? É, não. Pode erguer pra um assoalho mesmo. O Freedmon de carro velho é colocar um tijolo atrás do pneu, assim, ó. Ele não desce. Rapaz, nada trabalho com você, hein? Véi do céu. Ah, mas pelo menos o meu chevetinho é velho. E o seu Mercedes que vem aqui quase todo dia? Eu tenho que pegar os dois pneus. Eu fiquei sabendo. Mano, ainda bem que aconteceu ali, né? Já pensou que eu ia começar a descer a roda lá no Janópolis e ter que voltar, mano? Já... Olha aqui, não ia andar muito não, mano. Não ia mesmo. Aí, ó. Ah, mas é que ia andar bastante. Você gasta toda roda, né? Chegá-la nos parafusos. Chegá-la nos parafusos. Mano, rolê comigo. O senhor é vertinho, mano? Meu amigo nunca mais vai querer ir comigo, de verdade. Dá um suador. O carro é quente, não tem ar-condicionado. Já tem que empurrar o carro no meio da rua. Já estraga alguma coisa. Sempre não é ficar na rua. Tem que ver se acaba a gasolina? Sai daí, ô! Duvido, mano. Duvido, senhor. Duvido. Ah, disse que minha casa não é... Ah, quer uma casa mesmo? Aquele negócio de mulher? É, né? Não sai, né? É mesmo? Eu quero amassar. Eu vou te levar num lugar muito legal. Meu apelino. Mano. Agora sim, hein? Agora vai. Agora vai. Deu certo aí? Deu certo aí? Seu 350 reais já estoura o prisioneiro. O chevetinho estoura, né? É, bicho é bruto, hein? Aí eu não tenho que gravar mais você, não, Léo. Mano, você ia fazer... Você ia fazer um Drift Jones, mano. Mas vai dar certo. Ô, você tem outra roda dessa aí? É que eu não tenho. Tem esteto? Não. Ou tem? Tem? Não. Será que tem? Eu não sei se tem. Eu acho que tem, hein? Não tem não, Léo. Lembra que eu vi que a gente foi lá comprar e não tinha nada por dentro? É mesmo. Só tinha uma barata. Vai dar! É mesmo. Olha aí, mano. Você vê como ficou? Meu Deus. É, Léozinho. É, tinha refodatado, né? Porque deu merda, tem que gravar e deu merda. Uma pessoa entrou ali. Eu nem vou mostrar, velho. Que inveja dele. Você também quer entrar com ele? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá para o Xuxa da Vipzou. Tá fadendo. Ô, entrou um cara ali, mano. Não, não, não. Não, não. Você tem um pneuzinho desse... Nossa, tem um montão de pneu, mano. Ô, eu vou querer dois já, então, porque o outro lado também está meio... É ruim de encontrar essa medida? Não sei nem, moça, cabrinha, dois quadrados. Quem tiver, vai ser esse aqui, ó. O Xilingão? Ó, não tem nem o cabelo. Ei, você não tem outra rodinha daquela lá, então, para me colocar? Eu vou ver o que tem ali. Por que daí, aquela roda ali é 14, não é? 13. 13? E se tiver uma 14, é melhor, não é? Não, mas aí tem que ter todas elas 13. Ah, todas? É. Vou botar só uma maior. Por que? 14. É, tinha 14 a maior que a 13. Ah, não. É duas, duas, é? Duas atrás? Não, eu não gostei. Ah. Eu já arrumou o pneu, tá bom. É, mesmo, é, mesmo. É, mas é difícil, ali, 3. Aí, ó. Vamos ver, vamos ver. Mano, ele vai fazer o trampo aqui. Nossa, você vai cortar a roda? É. Vai cortar o... É, mesmo. Bora, vai fazer o trampo aqui. É, Renan, desculpa, sou compromisso. Eu não vou mais fazer lixo seco. Só assim? Você precisa me dar com massagem. Mano, eu nem sabia. Ele já falou assim, será pra... Tá dentro do recinto, lá. O cara sumiu? O cara tava ali dentro e não tá mais? Mano, esse cara tá de novo. É, mas aqui. Ah, mas nós sumo. É, tem que dar uma massagem, velho. Nossa. Ele tá já começando a gritar lá. Mas ele tá sendo massageado ou tá sendo espancado? Dá um gemidão do WhatsApp, ele que ele tá... Não sei se saiu na câmera ele falando isso. Ele falou que às vezes dá um gemidão. Dá um do WhatsApp ali dentro. Ah, mano. Viu, é por isso que eu trago vocês nesses rolê. Tá ligado? Porque você não ia dar essa risada que você deu agora. Não ia assim não, mas eu tô aqui, né? É, eu tô aqui. Mano, nossa, tá pegando fogo. Deixa ele terminar de fazer o trabalho ali, depois ele vai embora. E deu ruim. Já tinha que ir, já tinha que voltar. Agora parece que ele vai ter que voltar. Vamos ver. E aí, deu bom? Deu bom. Top. Aí, ó, os pneus zerados. Não tem nem cabelo ainda, ó. Dá pra voltar pra casa já. Depois eu tenho que arrumar um jogo de pneu desse aqui, rapaziada. É. Porque essas rodinhas 13 aqui, ela é mais difícil de encontrar pneu do que as 14. Dei mais. Dei mais? Dei mais. Você não tava pensando em colocar quatro... O bom mesmo era o 15. A mão vai ficar muito pesado o carro. Acho que não. Mas tem roda 15, bastante aí? As 15 é mais fáceis, gente. Ah, então vamos colocar umas 15. Você tem dessa aqui, tá 15? Eu vou ajeitar quatro pra mim. Quatro, não sei. Isso, já ajeita quatro pra mim, porque aí eu fico fazendo drift. Pode moer até estourar os pneus. 15 é mais fácil de encontrar. Cheio. Top. Ô, Renan. Ele vai arrumar quatro jogos de roda pra mim da Aro 15, que é mais fácil de encontrar os pneus. Mas e o drift? Ele fica pesado, hein, mano? É, então. Também tava pensando nisso. Ele não vai aumentar o motorzinho. Mas é Aro 13, não tem pneu? Mas ele é o 14, não acha? Então, ele falou que também é difícil. É igual a 13. Ixi, não vai nem sair do outro lugar. É, então. Aro 15 vai demorar muito. Vai ficar pesado o carro, né? Só se não ele comprasse. Se prevenir, às vezes, comprar na internet. Aro 13, né? Será que tem? Eu acho que deve ter. Vou pesquisar aqui pra você. Vê, vê. Porque, mano, se a gente tiver pneu Aro 13, vai fazer drift à vontade. Porque quanto mais pequenininha é a roda do carro, é mais... Tipo, patina mais, tá ligado? Se você vai aumentando a roda, vai ficando mais pesado e a mais difícil de fazer drift. Então, vamos ver. Show? E aí. Show não? É que eu pesquise o número dessa casa aqui. Já tá com a dor nas costas. Já tem nem uma massagem ali, mano. Ah, pássimo, olha lá. Eu acho que não vai ter mesmo, hein. Não tem mesmo? Ainda bem que foi um achado. Ele tinha um pneuzinho novinho, careca. Aro 13. Opa! Achou? Já passou o carro no liga, viadão? Vai ter que pedir sopor naquela... Ah, de moto? De moto? É, meu parceiro, você falou, eu tinha razão. Não tem pneu, não. É complicado achar esse pneu, hein? Trocar o bico. Trocar o bico? Gol o bico? Eita. A culpa não foi minha. Boa. Oi. O que achou no Mercado Livre, ó? Meuzinho, caro, viu? Por quê? Quanto que é? Trocar o 13. Quanto que é? 220. Nossa, mentira! O do 350Z é 360. É 17, né? E é 17. E esse é 200. Mas tem ainda mais caro, ó. Tem o 330. Não. É da marca boa. Preço de carro? Não, mas o mais barato aqui, ó. 19. Ah, vocês sabem onde tem? No Mercado. É mimo, né? É, prendo. É, mufatão, né? É, eu vou fazer um estoque de pneu pra aquele carro, pra me fazer drips com ele. Por quê? Não sabe se não é foi ser de cachorro? Um estoque de pneu, de bateria, de motor, de vela, de... Ah, eu beijou você, vete. Zerou. Cara, é tão sortudo que sorou o pneu na frente do puteiro. Ah, fica. Isso que é sorte, meu filho. Isso que fica. Sorou lá na frente, sorou lá na frente. Eu consegui chegar até aqui. Tô torcendo que esse carro não ligar, viado. A galera vai ter que pedir socorro nessa casa aqui, ó. Mano... E vai sair aqui. Foi? Ah. Se pôr bateria... Ah. Aí vai ter que usar um chupê. Ah. Cala a boca. Meu short até desamarrou já, sozinho. Ah, mano. Cês tão pensando que esse vídeo aqui... Cê tá pensando o que cê tá pensando. É o quê? Cadê o cara? Eu só quero colocar o pneu. Mano, é... Cê não quer... Cê não quer... Cê não quer... Mano, namoro. Tá abriu. Tá acabando com ele. Pô, cê podia ter trazido umas pipas pra nós soltar e derrubar ali dentro, velho. Aí deve chamar a vizinha. Pegar. Cala a boca, coronado. Cala a boca. Mano, vamos esperar ele colocar aqui. Tem que ligar o carro ainda. Tá prega, tá se arrebentando o cabo de aço mesmo, mano. Olha aqui. Sai daí, deixou alguém trabalhar, rapaz. Esse cabo de aço não é de aço, não. É da quinta vez que saiu o pneu aqui na frente do tuteiro dele. Tá com certeza. É uma coincidência. É muita coincidência, não acha, não? É muita coincidência? Uhum. Agora vai colocar a roda. Agora foi. Se ligar ele vai embora. Não, vai ligar, vai ligar. Se não ligar ele vai ficar aqui. Não, vai ligar, vai ligar. Aí, agora foi. Já vai esperar vocês dentro do carro, tá? Aí se não der certo vocês empurram. Vai lá pagar agora. Deixa eu ficar lá dentro, vocês empurram. Ih, mesmo tem que pagar. Mas vai empurrar. Você gosta que empurra você dentro, né? Ah, não. Ah, não. Tchau. É, meu amigo. Acabou. Tudo deu certo. Top. Só pagar e ser feliz. Quanto que deu? Tudo isso? Ah, 25 milhão. É, e aí, para resolver o nosso problema, né? Parar demais. Só para comprar cinco carros desse aqui. 25 milhão e você vai uma massagem. É, e ganha uma massagem. 25 milhão e você vai uma massagem. Fechou. Beleza? Beleza. Vou colocar a minha senha aqui. Aí foi. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí, chefe. Passei aqui, hein? Valeu, obrigado, hein? Tamo junto mesmo. Bom trabalho sempre, tá? Fica com Deus. Obrigadão, hein? Obrigado. Vai com Deus também. Ah, moleque. Só não deixa eu morrer, coloca na neutra. Aí, então bora. O carro já estava batido lá no urco. Bora, mano, ligou. Falei que é legal, seu caminho. Eu quero ir embora. Depois estoura o outro que você trocou o outro. Não, é o outro. Aí, mesmo a função. Não, mano. É de urgente esse carro ficar no pneu. Nós trocou o pneu, o carro ligou. Não entendi. Não entendi, foi nada. Segura aí, Cunha. Não, não, não pode, não. Corre, não, não pode, não. Bora, 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 bora. Pode, pode, pode. Aê, olha que é pra voar. Tô, porra. Ah, bota o carro, meu. De carro. De carro. Tá vindo de em frente. De frente? Ele tá na contramão, ele parece que não sabe. É o quê? Ó, o ponto de ataque, ó, o ponto de ataque, ó. O Tata quiser comer embreagem. Ó, tá bom. Olha, ele sabe o que eu tô falando, ó. Ele tá nela. Vai, meu. Vai, 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 vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai, vai. Vai, vai. Uhul! Aê! Tá bem, velho. É o amigo. Ainda bem que eu enfrei, né? Tá bem correndo pro show dele, meu amigo. Vamos partir pra casa, porque o rolê de hoje já deu, né? Deu, deu. Bora. Vai, tio, mano. Tá bacana. Soando. Bora, vambora, vambora, velho. Soando. Bora, bora. Tem que ir aí, parece? Ah, pega. Uhul! Vamos partir, vamos partir. Nossa, eu tô em um recorte. Uhul! Nossa, viado, esse carro é no Air Force, mano. Ah, tá, dá hora, viado. Mano, ele pode me dar trabalho, mas eu amo esse carro, viado. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui. Também quero ligar, mano. Aí, ar-cara sim, nossa. Vamos, mano? O ar-condicionado. É o vidrinho verde. Chegando em casa, eu vou falar com vocês O prionetinho que eu quero fazer com o Chegatinho Porque eu tenho que trocar esse pneu pra fazer drift E... Pra poder comprar. Mas é isso aí. É com o ar. Cheguei! Cheguei! Meus amigos! Mano, Chegatinho tá aqui E, velho, eu não percebi que na hora que eu fui Falar pros moleques que eu ia fazer drift O meu pneu tá estourando, ó. René! É por isso que não deu, ó. Tá ligado? Ó esse pneu. Quer ver? Ó lá. Ó esse pneu aqui. Esse aqui não foi trocado, ó. Os cabelinhos dele tá tão novo, ó. Que tá até mais alto, ó. É, não tá calvo, né? É. Ó o projeto, Léo. O projeto do Léo, ó. Vou fazer um projetinho no carro. Vou trocar o pneu. Ó o projeto. Vou trocar o óleo do motor. Tem que colocar uma bateria nova. Tem que colocar gasolina. Olha que projetão. É. 2021. Não, é. Não, 2021 é o primeiro... Você vai me falar, viado. Tá ligado. Tá ligado. O cara não vai funcionar, né? Mano, zói. Vocês tão me zoando. Mano. E fecha o vídeo. Se chover... Alaga tudo. Eu não sei o 6. Mas parece que eu fiquei cansado. Você tá com um pra casa. Ah, não tem um negócio pra massagem ali perto. Então vamos lá, então. Não tiver de um. Não. Agora não é por esse primeiro lá. Não, não pode. Ai, mano. Esse carro, mano, ele dá tanto trabalho, mano. Eu gosto tanto de gravar vídeo com ele. Porque eu acho que eu tô vendo que meu dia tá perfeito. Mas eu vou gravar um vídeo de chevette. Eu não vou mais também nessa, não. Eu também não. Eu acho que só vou gravar um vídeo de chevette. Na hora que... Na hora que eu ficar bom. Aí, mano. Olha a situação pra fechar o vídeo. Quem foi o corno que abriu o vídeo, viado. Ai, mano. O vídeo não fecha. Ai, deu certo. Ai. Eu tô suando. Meu amigo. Rolêzão finalizado. Chevetteira. Mano, vocês querem mais vídeo de chevette? Deixe muito like, mano. Deixe muito like. Porque o vídeo de chevette, o bagulho é louco. O bagulho é complicado. É difícil. Dá mó trampo pra iniciar o vídeo com ele. Porque ele não pega nunca. E na hora que a gente conseguiu pegar... Eu nem gravei essa parte, mano. Deu mó trampo. Você viu? Você me segue no Instagram? Você tá ligado do que eu tô falando? Você não segue? Mano, primeiro link na descrição. Segue eu lá, porque tava fazendo o carro pegar. O carro pegou. Na hora que saiu, o carro furou o pneu e começou a... Ei, meu parceiro. Tô cansado. Mas é isso. Renan, vou trocar uma piranha do carro. Vou trocar a bateria. Vou colocar gasolina. Não quero fazer trip com ele. Demorou? Não quero não? Não, o seu carro vai fazer o trabalho. Não, mas eu vou deixar ele filé. Fazer o projeto de comprar pezinho novos. Gasolina e bateria. É sério. Não ri não. É sério. Quero ver se eu comprar então. Tá bom, eu vou comprar. Vocês vão ver, mano. Então é isso. Valeu. Falou. Tchau.